Me precauveres tu, sempre te amei Ai, coitadinho, eu sinto muito de não poder estar com ele nesse momento E por que dói? Bom, porque ele é seu irmão, porque vamos nos casar e eu gostaria muito de me sentir como parte da sua família, por isso Falando nisso, eu não sei se você sabe, ele quer entrar para o seminário É mesmo? E de onde ele tirou isso? Eu não faço a menor ideia Bom, pelo visto se convenceu de que com você não tem nenhuma chance E de acordo com suas próprias palavras, ele prefere dedicar a vida a Deus Bom, vamos Seu pai ainda não sabe o que vamos fazer, não é? Não, mas não se preocupe, porque agora mesmo nós dois vamos contar Ai, mas e se ele não concordar? Ah, Lucrécia, mesmo assim, tenho certeza de que ele vai respeitar a minha decisão Boa noite, Zé Rodolfo O que ela está fazendo aqui? Eu vou explicar agora Podemos entrar? Claro que sim Me diz a verdade Seu pai está de acordo que você faça sua vida com o Juliano? Sim Ele até me deu a benção dele e espero que o senhor faça o mesmo E sua mãe? Ela não quer mais saber de mim Eu sei que essa não é a melhor maneira de fazer as coisas Mas é a única alternativa Por favor, papai Você sabe que é importante pra mim ter o seu apoio Queria ter falado sobre isso antes, mas Aconteceu o que aconteceu com a minha mãe E você acabou me apoiando Pois é Acontece que a Lucrécia e eu não podemos atrasar o que tínhamos planejado E temos que ir o mais tardar amanhã cedo Entendo E é bom pra vocês começarem a vida em outro lugar Longe Onde ninguém incomode vocês Não se preocupe comigo, eu não vou morrer Não sei o que vou fazer da minha vida, mas Pode ter certeza de que vou em frente Obrigado, pai Bom E onde a noiva vai ficar enquanto não vão? Como ela não pode voltar pra casa Eu acho que o melhor seria ficar aqui na pensão Pra passar a noite Eu vou pagar outro quarto pra ela Acho ótimo E você? Onde você vai dormir? Eu vou dormir em outro lugar Eu não quero dar motivo que interpretem mal as coisas Nem que a fofoqueira da dona socorro fique falando coisas Bem pensado, filho Vamos Vamos pra outro quarto Ai, até logo, seu Rodolfo E muito obrigada Vamos Vamos E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti